Se você quiser acompanhar essa história de fé, essa história de crescimento, você pode ir lá em 2ª Reis, no capítulo de número 4, deixa eu ler a história toda pra você. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu, teu servo, meu marido morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor, mas agora vem um credor que está querendo levar meus dois filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe, como eu posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu, tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse a Eliseu, vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos, feche a porta, derrame daquele azeite em cada vasilha, e vá separando as que você foi enchendo. Depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhes traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga-me mais uma, mas ele respondeu, já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse, vá vendo o azeite e pague as suas dívidas. E você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Deixa eu chamar sua atenção aqui para o tema dessa mensagem. É crescer na fé, crescimento em tempos de crise. Está vivendo um momento difícil? Não é só coisa ruim não, tem muita coisa boa, tem resultado positivo para você. Deus está dizendo a você nessa manhã, que a matemática dele é diferente da sua. Que problema mais problema é igual a vitória. Quando Deus quer, quando Ele determina. E se você estiver no lugar que Deus te colocar à disposição do Senhor, tem vitória para você. Tem crescimento na fé, tem maturidade. Aleluia! Quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo que a essência do nosso Deus é uma essência abençoadora. Ele quer abençoar. Ele olha para os seus filhos passando por dificuldades. E Ele está completamente interessado em fazer algo por mim, em fazer algo por você, em fazer algo por cada um de nós. Você está enfrentando um momento de dificuldade? Você está atravessando um momento de escassez? Quem sabe aí, seu esposo perdeu o emprego, ou você também? Quem sabe você é um pequeno empresário, um micro empresário? Autônomo? Quem sabe as vendas não estão como antes? Ou quem sabe até você precisou fechar o seu negócio? Meu Deus! Eu me solidarizo com a sua dor, mas ao mesmo tempo eu digo, Deus tem seus planos. Deus, Ele tem os seus propósitos. E Deus, Ele não permitiria que você carregasse uma grama a mais do peso que Ele estabeleceu para você carregar, viu? Você pode confiar nessa palavra? Você pode descansar nessa palavra? Eu me lembro que uma vez eu estava no mercado com Clarinha. Clarinha tinha, acredito que quatro ou cinco aninhos, ela gostava de fazer feira comigo. E eu me lembro que foi uma das vezes que Deus falou lindo comigo. Eu lembro que Clarinha me pediu para ajudar a carregar as sacolas da feira. E ela puxou assim da minha mão as que estavam na minha mão. E quando ela puxou aquelas sacolas da minha mão, eu disse, minha filha, essa aqui não. Porque tinha carne, tinha coisa pesada, tinha arroz. E eu disse, essa aqui não. E aí eu separei para ela. Separei as sacolas que eu sabia que ela conseguiria carregar. Aí eu dei para ela. E ali Deus falou comigo, da mesma forma eu faço com você, minha filha. Eu não vou deixar você carregar o que você não consegue carregar. Eu separo o fardo que você suporta. Aleluia. Se você está carregando aí um fardo. Não se preocupe não. Jesus separou para você igual eu fiz com Clarinha. Porque ele sabe que você ia conseguir carregar. Se você está achando que está pesado. Pode ficar tranquilo. Seus braços são fortes. Teu Deus, ele não é irresponsável. De fazer com que você carregue aquilo que você não vai conseguir carregar. E vai abandonar no meio do caminho. Vai carregando. Vai segurando. Segura. Mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Paciência. Agora vai tranquilo. Vai cantando. Vai exaltando. O nome do Senhor Jesus. Pode ter certeza que quando chegar o momento certo. Deus vai dizer. Pode me dar aqui filho. Pode me dar aqui filha. Chegou a hora de você cantar. De fazer o culto em ação de graças. É até aqui. Não mais adiante. Aleluia. 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 Agora até lá. Vai exaltando. Vai adorando. Vai dizendo. Deus é grande. Porque é assim que Deus quer você. É assim que Deus te quer amado. É assim que Deus te quer amada. Confiante e tranquila. Louvado e agradecido. Seja o nome do Senhor Jesus. Tempos de crise. A gente já falou sobre crise aqui. Já falou sobre dificuldades grandes que estamos passando. Problemas tremendos. Crise na política. Crise na sociedade. As pessoas. As pessoas estão vivendo. Algumas não. Algumas estão sabendo lidar muito bem com isso tudo. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus existem pessoas que conseguem se adaptar muito mais fácil. Outras não. Outras não. Então algumas pessoas estão aí perdendo uma parte grande das suas vidas recolhidas. Não conseguem um equilíbrio nisso tudo. Não é porque a Bíblia nos fala muito sobre equilíbrio, viu? E às vezes a gente está completamente desequilibrado. Porque fica recebendo lixo o tempo todo. O lixo ideológico. A propaganda da morte aí o tempo todo batendo na nossa mente. E a gente vai absorvendo aquilo. E vai ficando desequilibrado. Isso é uma verdade. Mas a gente sabe. Não precisa ficar aqui justificando para dizer que estamos vivendo um período de crise. E fora a crise mundial, crise no Brasil. Nossa nação está em crise. Tem gente que está vivendo uma crise na saúde. Tem gente que está vivendo uma crise no casamento. Tem gente que está vivendo uma crise financeira. Então perceba que uma pessoa, ela pode atravessar diversas crises. Eu vejo Jó. Lembra de Jó na Bíblia? Jó atravessou uma crise. E a crise de Jó foi tremenda. Foi na saúde, foi na família, nas amizades, na área financeira. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Se você não atravessar crises na sua vida, sua vida será estéreo. Uma vida estéreo. Você sabe o que é isso? Sabe o que é uma mulher estéreo? Uma mulher estéreo, ela não pode gerar. Não pode ter filhos. Estéreo é algo que não produz. Se você não passar por crises, você vai ser estéreo, infrutífero, improdutivo. Você não vai gerar, entende? E essa forma de Deus trabalhar, ela deixa muitas vezes a gente reflexivo. Por que Deus permite as crises? Por que eu tenho que enfrentar essa dificuldade tão grande? E aí Deus responde, para você gerar. Para você frutificar. Eu me lembro que atrás da minha casa, quando eu era pequenininha, minha casa lá em Olinda, Pernambuco, tinha um pezinho de uva. E eu me lembro que aquela uva roxinha, minha mãe, irmã Sandra Tess, sempre gostou muito de planta e de bicho. E ela cuidava muito bem. E eu me lembro que tinha hora que ela arrancava as folhas todas ali do pezinho de uva. Aí eu lembro que amanhã fazia questão de explicar para a gente e dizer que se ela não fizesse aquilo, se não ficasse feia daquele jeito, só os raminhos lá, só o caule mesmo enrolando lá nas grades da casa, se a planta não ficasse feia, acabar daquele jeito que parecia aos nossos olhos, que estava morta, não iria frutificar. E aí eu envio essa palavra de Deus para você nessa manhã. Só vai dar uva. Aleluia. Se houver um tratamento, e esse tratamento muitas vezes é doloroso, alguém olha assim e diz, vai morrer. Alguém olha assim e diz, está morta já. Não tem mais solução para ela. Alguém até diz assim, olha, tu vai se assustar com o que tu vai ver. Porque é feio demais. Porque está numa situação terrível. Não tem mais solução. Aleluia. E eu quero dizer a você outra coisa. Eu quero dizer assim, você está preparado para o que você vai ver lá na frente? Se prepare para o que você vai ver lá na frente. Alguém pode estar olhando hoje e está dizendo assim, está morta. Mas Deus está dizendo, está não. Porque eu vou dar vida e vida em abundância. Vai frutificar, vai produzir. Vai frutificar, vai produzir. Deus quer ensinar a você a ser vitorioso através disso tudo. Nós já vamos orar, mas segura aqui essa palavra. Que a gente não acaba ela hoje. Mas a gente aprende muito hoje já. Tem resultado positivo. Clarissa, que história é essa? O que aconteceu com essa mulher? Essa mulher, ela perdeu o esposo dela. Agora ela estava viúva. Provavelmente, a história me leva a crer que ela já havia vendido tudo o que ela tinha. E além daquela angústia daquela mulher, porque era viúva, eu vejo ela agora ao ponto de perder os dois filhos que ela tinha. Imagine só. As viúvas naquele tempo, elas viviam no extrema pobreza, porque elas não trabalhavam. Se o marido deixasse uma dívida, aquela mulher era obrigada a pagar aquela dívida. Ela tinha que assumir os compromissos financeiros. Então, elas vendiam os bens que elas tinham. Elas entregavam os filhos como escravos. Elas ficavam agora completamente vulneráveis a todo tipo de exploração daqueles a quais ela estava devendo. Então, pense. Que situação difícil. E aquela mulher, ela agora se encontra nessa situação pobre. E os dois filhos que ela tem, ela está para perder. Eu quero que você diga comigo nessa manhã, nessa crise eu vou crescer. Mas, não é para dizer de todo jeito, não. Eu quero que você diga com convicção. Se você falar e não sentir que foi com convicção, você fala de novo até você crer. Eu quero que você diga assim, nessa crise eu vou crescer. Nessa crise eu vou crescer. Nessa crise eu vou crescer. Eu vou crescer espiritualmente. Eu vou crescer financeiramente. Eu vou crescer emocionalmente. Aleluia. Nessa crise eu vou crescer. E Deus te dará meios para isso. Segura essa palavra. Deus te dará meios para isso. Você pode escrever aí, os irmãos já estão escrevendo. Nessa crise eu vou crescer. Nessa crise eu vou crescer. Nessa crise eu vou crescer. É nesses momentos, são nesses momentos, amado. Que nós deixamos de ser bebês recém-nascidos na fé. E nós começamos agora a amadurecer. A gente sabe que um bebezinho ele nasce, ele vai para o peito. Ele não pode comer feijão. Mas chega um momento que ele pode comer feijão. Chega um momento que ele pode mastigar carne. Que ele pode comer comida feijada. Pesada. Eu pensei logo na feijoada aqui. Misturei e foi tudo. Pode comer comida pesada. Amado, Deus sabe quando você pode mastigar. Deus sabe quando você pode comer uma comida pesada. Fica tranquilo. Se a comida pesada chegou para você comer. Coma, mastigue. E diga louvado seja o Senhor Jesus. Que não permitirá que eu venha morrer nessa batalha. A crise te ensina coisas que você não ia aprender de outra maneira. Você está entendendo? Aleluia. É por isso. É por isso. Que quando a gente conhece pessoas de fé. A gente vê atitudes de fé como Paulo Silas na prisão. Lá com o pé no tronco. E adorando. Cantando. Aleluia. Entoando hinos ao Senhor. Sabendo que eles estavam ali comendo aquela comida pesada. Mas que eles tinham Deus. Que eles serviam ao Senhor. Que não perde na batalha. E é por isso que você precisa mergulhar nessa palavra, amado. É por isso que você precisa viver. Nesse nível de espiritualidade. Senão você vai viver desesperado aqui na terra. Senão você não vai conseguir. Absorver as coisas que Deus tem para você. Senão você vai viver reclamando. De tudo que Deus permite na sua vida. Mergulhe aqui nessa palavra. Para você ficar mais parecido com Jesus. E aprender a louvar no meio das lutas. As lutas nos ensinam coisas. Que nós não aprenderíamos de outra maneira. Comece a pensar o que você já não aprendeu nesses últimos dias. Reflita comigo. Tem muitas crises aí que você está passando. No casamento financeiro, na saúde. Eu não sei. Mas vamos para a crise do Brasil. Você já pensou quanta coisa você já aprendeu? Nesses últimos dias. Deixa eu fazer uma coisinha só. Eu aprendi sobre a importância do sorriso. Eu estou meditando muito nesses últimos dias. Porque se tem uma coisa. Que essa... Essa máscara. Que a gente foi obrigada a usar. Nos tirou. Foi o nosso sorriso. A nossa... Expressividade. As pessoas não expressam mais emoções. A pessoa chega perto de você. Você não entende o que ela está falando. A pessoa chega perto de você. Você não sabe se ela está sorrindo ou se ela está com a cara feia. Vamos tirar foto. Ninguém nem sorri mais. Para que tirar foto de máscara? E aí eu começo a perceber. Meu Deus. Como o sorriso é importante. Eu preciso lutar contra isso. Eu tenho que sorrir mais. Começar a olhar mais para as expressões das pessoas. É só um detalhe que eu estou muito reflexiva em relação a isso. As crianças na escola com esse negócio o dia inteiro. O dia inteiro. Não consegue mais olhar para a expressão do seu amiguinho. Maria Alice chega com a máscara em casa toda babada. Que eu não sei nem... Mas não é esse o assunto. Mas tirou ali a... Veja, cada dia um aprendizado. Cada dia um aprendizado. Né? A gente deu... Aqui. Chegando mensagem. Eu dei mais valor a respirar. Meu Deus do céu. Respirar. A gente não consegue nem respirar mais com essa máscara. Eu estou para ver a pandemia de problemas respiratórios que teremos. Daqui a uns anos. Daqui a uns meses. Se isso aqui persistir. Se isso continuar. Passando esse tempo aí todinho. Tem gente que trabalha oito horas por dia de máscara. Não é? O que ele não vai desenvolver ali? Eu penso. Eu não sou médica. Mas eu penso que... Porque eu me sinto mal quando eu ponho a máscara no nariz. Mas pense direitinho. Colocando aqui o irmão Eduardo. Eu passei a dar mais valor à minha respiração. Então veja. Quanta coisa. Quem perdeu o emprego passou a dar mais valor ao emprego. Quem já está empregado passou a valorizar mais seu emprego. E aí ia se esforçar mais para manter o seu emprego. Sabendo que precisa do seu sustento. Então quantas coisas nós não aprendemos. A valorizar mais os nossos entes queridos. Porque estamos vendo algumas vidas serem ceifadas. Então a gente aprende. A gente cresce. Vai crescendo. Na crise tem crescimento. Nessa crise eu vou crescer. Nessa crise você vai crescer. E quando a gente entende isso. Amado, amada do Senhor. Nós começamos a crescer. E olhar que cada dificuldade que a gente enfrentar. Ela será vencida. Porque o Senhor nos dará força para vencer. Quando a má notícia chega. Ela não nos abala. Ela pode até nos deixar triste por um tempo. Ela pode até mexer com o nosso sentimento por um tempo. Massacrar a gente por um tempo. Mas ela não nos deixa sem esperança. Ela não nos deixa desestruturados. Aleluia. Você pode sentir aí cheiro de coisa boa no ar. Você está sentindo? Eu estou. Eu estou sentindo cheiro de coisa boa vindo aí no ar. Porque você só consegue sentir cheiro de problema. Você só consegue sentir cheiro de má notícia. Mas sinta aí, olha. Coisa boa de Deus vindo. Deus dizendo, minha filha. Eu estou contigo. Eu te capacito. Eu te sustento. Eu vou contigo até o fim. Teu amigo te abandonou. Teu irmão te abandonou. Aquela pessoa lá da igreja te abandonou. Mas eu não te abandonei. Pode ficar tranquilo. Deus está dizendo nessa manhã que ele vai com você até o fim. Agora o interessante é que se não houver crise, eu não vou ver o milagre. Ora, se o remédio resolver, como é que eu vou ver o milagre acontecer? Me diga. Se não faltar dinheiro, como é que eu vou ver Deus provendo? Hein? Como? Se não faltar saúde, como é que eu vou ver a cura? Tem que faltar, amado. Para Deus mandar, entende? Mostrar que Ele é grande na tua vida. E aumentar a tua fé. E te tornar canal de bênçãos aqui na terra. Você está entendendo? Tem que faltar. Tem que acabar. Eita, aleluia, aleluia. Mas tem provisão de Deus vindo? Tem provisão de Deus vindo? Tem provisão de Deus vindo? Você vai sair mais crente dessa crise. Você lembra lá os discípulos tudo nervosos? A água do mar enchendo o barco junto com a água da chuva. Era a onda de lá. Vinha uma onda. Meu Deus. E o vento soprando forte. E todo mundo desesperado. E Jesus descansado, dormindo. E todo mundo lá agoniado. Meu Deus, meu Deus. Vamos perecer. Não se te dá que morramos. O Senhor. Ai, Jesus. Acorda, mar. Te aquieta. Vento. Para. Se não tivesse a tempestade. Não teria milagre. Os discípulos saíram mais crentes ali daquela tempestade. Os discípulos saíram mais fortalecidos daquela tempestade. Quem você era ontem. Você não será mais. Hoje você não será o mesmo de amanhã. Você entende? Você vai ficar mais crente. Você vai ficar mais maduro. Você vai ficar mais produtivo. Você vai se tornar mais frutífero. Segura essa palavra. Segura essa palavra. Nessa crise eu vou crescer. É a mensagem de hoje. Amanhã a gente vai continuar. Tá bom? A gente continua aqui mergulhando nessa palavra. Nessa crise eu vou crescer. Se vier uma bomba hoje. Outra, né? Das muitas que você já recebeu. Pode repetir essa palavra. Eu vou crescer. Nessa crise eu vou crescer. Mas você vai deixar o diabo doidinho. Com a tua fé. Nessa crise eu vou crescer. Eu vou crescer. Não vou me apavorar. Eu não vou desanimar. Nessa crise eu vou crescer. Amém? Vamos orar. Vamos falar com o nosso Deus. O Deus do ouro e da prata. O Deus da provisão. O Deus que faz aquilo que eu não posso fazer. Vamos falar com Ele. São nove horas mais dez minutinhos na sua nova de paz. Nove e dez. Convido você para orar. Convido você que está aí no Instagram. Para compartilhar com mais dez pessoas. Põe esse propósito aí no teu coração. Você que está no Instagram. Compartilha aí. Vai lá nessa setinha. Essa setinha que está aí. Faz isso agora. Eu vou esperar você fazer isso. Vai nessa setinha e joga para dez pessoas. Quem está no Facebook. Clica no botãozinho compartilhar. Vai no Facebook. E clica no botão compartilhar. Quem está no YouTube. Clarissa Tessio. Ou no YouTube. Novas de paz oficial. Clica lá no link. Compartilhar. Pega o link. Joga aí para todo mundo. Joga pelo WhatsApp. Para onde você puder jogar. Telegram se você tiver. Tá bom? E joga aí para essas pessoas poderem receber mais de Deus. Porque agora chegou esse momento de paz. Esse momento de oração. Esse momento de refrigério para nossa alma. Onde nós derramamos nossa alma. E colocamos todas as nossas petições perante o Senhor. Eu sei que você precisa desse momento. Eu preciso. Todos nós precisamos. E tudo que você fizer daqui para frente. Você fará diferente. Porque você orou. Você orou. Você orou. Amém.